Lúcia já voando, de Maria Luisa Penteado Lúcia já voando, não conseguia andar depressa, de maneira nenhuma. Andava devagar, falava devagar, chorava e ria devagarinho, e pensava mais devagar ainda. Muito natural, pois ela era uma lesma. Um dia, Lúcia recebeu um convite para uma festa. Levou o dia inteirinho para ler o bilhete que dizia assim. Xispo Foguinho, a libélula convida você para uma festa dançante. Embaixo do pé de maracujá, às 8 horas da noite do dia 30 de janeiro. Comes e bebes, muita música, muita alegria, tudo do bom, do melhor e de graça. Mal acabou de ler, Lúcia já foi se preparando para a festa. Queria se pôr a caminho imediatamente, embora faltasse ainda uma semana. Juro que vou chegar na hora, disse para si mesma e começou a lembrar as muitas festas que havia perdido por chegar sempre atrasada. Ao aniversário da Maroquinha Cocinela, que era sua vizinha, chegou um dia depois da festa. Ao casamento do grilo João das Pintas, com Sara Pintadinha, chegou tão tarde que foi encontrar o casal já com um filhinho. Neste instante, o relógio da sala bateu 3 horas da tarde e Lúcia teve um sobressalto. Pois não é que já perderam duas horas pensando naquelas coisas? E começou a se arrumar afobadamente. Pôs na cabeça uma peruca de cachinhos com um laçarote de fita cor de laranja e com isso perdeu um dia inteirinho. Encheu uma cesta com brotinhos de alface para ir comendo pelo caminho e lá se foi mais um dia. Deu corda no relógio para que não parasse na sua ausência e outro dia perdeu. Só faltava fechar a casa e ela perdeu nesse serviço mais um dia. Enfim, a molenga se pôs a caminho, tendo exatamente 3 dias para chegar ao pé de Maracujá, que não era muito longe. Chegou o dia da festa e ela ainda estava andando. Pelo caminho, encontrou muita gente que também ia para lá. Viu Dona Issa com a cinturinha apertada num cinto de fivela de ouro, de braço dado com o marido, de camisa listrada e boné. Viu Lili Taturana, toda besuntada de brigantina, para que seus pelinhos não ficassem arrepiados. Viu-se a caramujo de cachecol xadrez enrolado no pescoço. Viu as formiguinhas quem quem, numa longa fila, comportadas e quietinhas, como meninas de orfanato, a passeio não do mundo. Viu abelhas, besouros, pernilongos, vespas e mil outros bichinhos. Todos passavam por ela e sumiam ao longe. Desviem para a esquerda. Olha ali a pedra. Olha a pedra. Cuidado com a pedra. Então, sabe? Não me indica. Andem, fofoqueiras. Um, dois, um, dois. Depressa, Lúcia. Assim você não chega. Diziam de passagem. E ela respondia, mexigando devagarinho, um brotinho de alface. Já vou indo. Já vou indo. E se esforçava, pensando que estava andando um bocadinho mais depressa. Que engano. Quase não saía do lugar. Vamos, moça. Assim você não chega. Já vou indo. Enfim, ela começou a ouvir a orquestra das cigarras. Estou pertinho. Pensou. Mas algumas horas, estou lá. E seu entusiasmo era tamanho, que até conseguiu, de fato, andar um pouquinho mais depressa. Olha a pedra no caminho. Gritou neste instante, João Barata do Mato, que também ia indo para a festa. Aviso inútil, porque Lúcia, já vou indo, a viu muito bem. Era Maria Redonda, uma pedra perversa, que gostava de pregar peças nos outros. Ficava sempre no meio do caminho, de propósito, para que tropeçassem nela e caísse. Então, ria de se sacudir toda. Eu vou desviar dela, pensou a lesminha. Mas a coitada pensava mais devagar ainda do que andava. Por isso, não teve tempo de se desviar. Tropeçou e caiu. Não se machucou, porque caiu muito devagarinho. Tão devagarinho, que a pedra nem achou graça. Vou desviar, vou desviar. Vai, quando? Bom dia, no mês que vem. Se Deus quiser, ela chegará. Se não chover, se não cair, se não dormir. Pare de papagaiar e andem. Coitada. É distraída. Eu avisei ela. Você vai à festa? Claro. Uma borboleta. Não só, Bobó. É um laço de fita voando. Lúcia levantou-se. Arrumou a peruca que havia entortado na cabeça. E foi buscar a cestinha que havia rolado longe. Nisso, perdeu um dia e mais ouro. Quando chegou ao pé de maracujá, não havia mais nem sinal da festa. A tão esperada, comentada e suspirada festa. Quem achou graça no caso foi o pé de maracujá. Começou a bater uma folha na outra e a cantar assim. A Lúcia já voando. Vinha vindo, vinha vindo. Tropeçou numa pedrinha. Foi caindo, foi caindo. Mas Lúcia não achou graça nenhuma. Chorou muito. O seu chorinho vagaroso de lesma. Uma lágrima por hora. Um soluço a cada meia hora. Chorou, chorou. Mas seu choro manso não conseguiu acordar a libélula xispa foguinho. Que dormia cansada da festa. Ela só escutou o chorinho da lesma no outro dia quando acordou. O que será isso? A libélula disse e foi espiar. Viu a pobre Lúcia chorando. Compreendeu tudo e ficou morrendo de pena. Foi buscar os docinhos que sobraram da festa. E ofereceu-os a Lúcia. Conversou bastante com ela para ver se a consolava. E nada. Lúcia já voindo continuava com seu choro em câmera lenta. E depressa a libélula se cansou. Numa última tentativa ela disse. Sabe Lúcia. Quem vai dar uma festa agora é você. Sendo a festa na sua casa. É impossível você chegar atrasada. A lesminha ficou pensando naquilo. E como pensava muito devagar. A libélula chamou as irmãs. E ligeiras como foguetinhos foram à casa da Lúcia. Prepararam tudo e distribuíram os convites. Vamos para a casa da Lúcia. Vou chamar o pessoal. Já estão todos em assalto. As abelhas também querem. Pegue. Pelo no gole. Para a dona Taturana. Para a borboleta azul. Para o besouro. Para a família das formigas. Para o grilo. Já distribuí tudo. Credo. A família da libélula era toda elétrica. Desastrais e tudo ficou pronto. Só faltava colocar a Lúcia dentro de casa para receber os convidados. Enquanto isso. Lúcia já voindo. Que já tinha acabado de pensar. E estava encantada com a ideia. Vinha vindo mais depressa que podia. Talvez dentro de alguns dias. Se não tropeçasse outra vez na pedra maré redonda. E estivesse em casa. A libélula xispa ao foguinho. Tinha agora um problema. Os convidados já estavam chegando. E a festa não podia começar. Porque a dona da casa estava fora. Como trazer a Lúcia o mais depressa possível? Vou correr. Estou correndo. Ela pensa que está correndo. Mas que velocidade. Um centímetro por hora. Crique. A libélula deu um estalinho. Já descobriram a solução. Num abrir e fechar de olhos. Explicou tudo às irmãs. E foram buscar a Lúcia. Puseram a molenga em cima de uma folha de capim. E vieram voando trazendo a folha pelos ares. Danadas como elas só. Em dois minutos. A lesma estava em casa. Isso apesar de ter caído da folha três vezes. Segure-se bem. A Lúcia está voando. Puxa. Ela chegou voando. Com que asas? Ela não convidou um caramujo. Nem a barata do mato. Por que será? Foi assim que... Oh, maravilha. Pela primeira vez na vida. Lúcia já voando. Assistiu uma festa inteirinha. Do começo ao fim. Se você gostou desse vídeo, tem muito mais no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau!